Pode Tá E a outra mão Não tem problema, você vai conseguir, vai Não, tá, não tem problema E a outra mão É Não, tem que treinar certo Vamos lá Não tá funcionando não? Mas tem que ser como tá prendendo, senão é ir Assim, ó E de novo, Vidal Tá Vai lá Liguei agora, vai Começando, hein Uh, de novo 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 Ficou lindo, beijinho pra todos do YouTube Acabou, beijinho Agora vamos lá Uh, de novo